Mensagem 147, livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude-se a interferir, não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém.